Olá gente, tudo bem? Estamos aqui hoje com o Moto E6 Play, que é o aparelho que vem substituir o Moto E5 Play. Trouxemos um vídeo há pouco tempo aqui no canal. Tem umas mudanças desse aparelho com relação ao outro. O design mudou totalmente, a tampa traseira dele é bem brilhante, o outro era opaco. A memória interna é de 32GB, o sistema operacional também. O outro era o Android Go, que é aquele Android otimizado, e esse aqui é o Android padrão. Até porque a memória interna aumentou. Aqui em cima temos o alto-falante, é um só, tanto para chamadas como para a música. A câmera frontal de 5 megapixels apenas. Desse lado aqui temos os botões de volume e de ligar e desligar o aparelho. Na parte de cima temos a entrada para fone de ouvido. Eu prefiro na parte de baixo, que fica muito mais fácil para colocar o celular no bolso. Desse outro lado esquerdo é a gavetinha para chip cartão de memória. E aqui embaixo o microfone é a entrada micro USB V8. Não é no padrão tipo C ainda. Leitor de impressão digital, a câmera e o flash. A câmera dele é de 13 megapixels. O design mudou bastante. Ele é bem bonito com relação ao outro antecessor dele. Como eu já tinha falado, aqui é o cabo USB no padrão V8. Eles mandam também um fone de ouvido. Esse fone de ouvido é um modelo diferente dos que vinham antigamente. Ele não é intra-auricular. Ele é mais parecido com o design do fone do iPhone. Esse tem um lado certo de colocar. Se você colocar invertido, não encaixa perfeitamente no ouvido. Aqui temos a fonte. Ela é de 10 watts. Possui 5 volts e 2 amperes. É um carregamento rápido. Não sei se dá para ver direito. Mas aqui, 5 volts e 2 amperes. Eles mandam também essa chavinha para remover a gaveta. Bateria é de 3.000 mAh. E é embutida. Não dá para remover como no Moto E5 Play. Eles enviam uma capa de proteção transparente. O que é ideal que quando o aparelho é lançado, é difícil de encontrar acessórios. Essa capinha com o tempo, ela fica bem amarelada. Vamos remover a gavetinha para ver como que é. Só apertar que ela já sai. Tem espaço para dois chips e um cartão de memória. O que deixa bastante a desejar nesse celular é o processador, que é apenas um octa-core. De 1.5. Em tarefas como jogos intermediários e pesados, ele vai travar bastante. As câmeras também não são muito boas. Opa, tirar aqui. Vamos iniciar o aparelho. Configurar em português do Brasil. Pular. Ele é um aparelho de entrada, então você não pode esperar muita coisa com relação a desempenho. Ideal para quem usa Facebook, WhatsApp, essas coisas do tipo. Dá para colocar jogos, mas o aparelho vai travar e vai esquentar bastante. O que me agradou nele é esse design, a cor, é bem chamativo, brilhante. O ponto negativo é que deixa bastante mancha de dedo. Vamos ver o Android dele. Sistema, atualização. Ele vem com o Android 9.0. Memória 2 GB de RAM. E armazenamento 32, porém já vem com 7,71 GB ocupados. Ele fala que é a câmera de foco rápido. Vamos testar isso aqui. Tem algumas funções aqui. Modo retrato, que dá para ver. Jode 1, flash, HDR. Modo vídeo. Câmera de 13, porém a abertura é de 2.2. Em lugares escuros a foto vai sair com uma qualidade. O foco realmente é bem rápido. Até em letras pequenas. Deixe seu like até o próximo.